O átomo, eu sou o Gladio Oliver, bom, eu vou insistir para vocês que ficam irritados comigo, que ninguém está aqui para casar comigo, vocês estão aqui para aprender alguma coisa e para ver o quanto que é difícil a gente aprender determinadas coisas quando a gente se propõe a fazê-las, ok? Feita a minha justificação, eu diria para vocês o seguinte, realmente eu testei de todas as maneiras possíveis e imagináveis, ok? Uma forma de, sem apelar para a non-linear editor, uma forma de trazer esse objeto mais para frente, uma vez que eu queria 240 frames, não consegui, ok? Não consegui porque, deixa eu ver, eu até não sei porque eu tenho um objeto a mais aqui, acontece que quando você reposiciona o teu objeto aqui, veja, ele não aparece porque ele é um retarget, quando você vier aqui, object pose mode, ele vai aparecer, mas se você trocar ele de lugar, eu que precisava trazer ele para o frame 283, 283, essa maldição dessa notação polonesa, faz você primeiro ir para o lugar para depois colocar o objeto aqui, veja, o que acontece? Ela não responde, ok? Ela simplesmente não responde, o esqueleto responde e ela não, porque ele precisaria ser retargetado de novo, só que há um problema. Se eu coloco aqui, vejam, isso aqui é uma sutileza, mas é para a gente entender. Porque eu venho para cá, a menos que eu abra isso aqui para menos 80 e desdruves frames aqui, eu posso vir para a minha timeline para o lado negativo da força, o lado negro da força, só que não vai funcionar, por que eu preciso disso? Porque eu precisaria acertar o cabelo, o cabelo não pode estar linkado já, ok? Então, o único jeito que eu vejo razoável é levar o objeto inteiro do jeito que está e fazer o seguinte, foi o que eu fiz aqui, vamos sair daqui e eu vou mostrar para vocês, aqui está ela. Bom, como é que eu consegui isso? Eu consegui fazendo o seguinte, passando a animação do frame 126 para o frame 366. E isso aqui gera uma bagunça miserável, se vocês querem saber, porque vejam só, aqui está o cabelo, a simulação do cabelo, está tudo lá, 80% maior, é tudo uma desgraça, né? É tudo uma desgraça. E isso aqui eu vou ter que colocar tudo de novo na cabeça da nossa bonequinha, etc, etc, etc. Enfim, ok? Vamos ter que fazer tudo novamente. Vamos ver aqui, isso aqui está no cabelo. Bom, não é o fim da picada, o que eu até poderia dizer é o seguinte, vamos ver se eu consigo ir corrigindo essas tralhas uma por uma. A primeira delas diz respeito a delete bake gozado, cara. Por que que está diferente? Ah, por causa disso, né? Delete all bakes. Agora a gente vai chamar isso aqui do 126 ao 366, 366, ok? Eu só quero isso como bake. E lá vamos nós fazer o bake e ver se dá certo. Bom, isso aqui é uma das coisas. Outra coisa foi a peleja que foi colocar isso aqui no lugar, uma vez que eu ajustei, vejam, agora ela está lá, ela vem, vem com a cabelinha, tudo bom. Está quase tudo bom. Bom, o que falta ajustar? Falta primeiro ajustar este embrólio aqui, este embrólio do pé. É um detalhinho, né? Mas ele saiu andando e eu preciso voltar a colocar ali no lugar, né? Está indo para qualquer lugar, ok? Veja, de vez em quando ele aparece aqui. Deixa eu ver. Onde é que está? Eu vi ele agora há pouco. Passar aqui. Enfim. Bom, não dá para garantir tudo, né? Pelo menos eu estou no lugar certo, porque este é o lugar que eu precisaria estar para recolocá-la. Na hora que ela pular, etc. Já está linkado em outros frames, cara. Eu não gostaria de tirar todo o apartamento e colocá-lo todo em outro lugar, só porque eu não consegui fazer isso aqui direito. Bom, outra coisa. Eu estou na cena 3 da Mixamo. Cena 3, cena 3 da Mixamo. Muito bem. Outra coisa. Vejam como é importante a gente chamar mais de um blender. Oh, meu Deus. Aqui é complicado. Aqui eu vou ter um problema grande aqui. Não sei. Estou quase achando que é melhor fazer isso aqui na base do Shift A. Deixa eu ver. Vou ver aqui. Vamos ver. Eu acho que... Porque é tão complicado chamar aquele modelo, onde eu coloquei o... Vamos tentar fazer aqui. Espera aí. Shift A. Mesh Plane. Aqui está. Coloquei um plano. Este é o grande problema deste inferno, né? Rotate X. Eu já fiz isso uma vez. Quando você faz, dá sempre errado, cara. Já fiz e já deu errado. Vamos vir aqui. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso que este objeto seja iluminante. Eu vou reconstruir... Vou reconstruir o troço aqui. Vejam. Aqui embaixo. Mais. New. Deixa eu chamar isto aqui de Sky. Lime. Ok. Vocês já devem lembrar. Por quê? Emissive. Cadê o emissive daqui? Inferno. Emission. Emission 2. Emission. 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 2. E eu vou colocar isto aqui. Shading. Cara, está indo... Está indo... De mal a pior, né? Shading aqui. Deixa eu ver. Tá. Onde é que está você? Isto aqui, as coisas saem do lugar, cara. É impressionante como o Blender é desarrumado, né? Ele é uma tralha desarrumada. Mas vamos lá. Eu estou tentando... Juro que eu estou tentando ser mais calmo nessa praga. Vamos lá. Eu tenho aqui, se eu não me engano, é a Promo 2. Na Promo 2 que eu... Promo 2? Era na 2 mesmo? Não. E também não é na Promo. É na Cine. Isso aqui vai dar um problema na hora que eu começar a mudar, viu? Promo sim, né? Aqui. É isso aqui que eu queria chamar. Se ele me deixar... Que vir, né? Ok. Colo. Eu já sei que vai dar errado. Não. Dessa vez nem deu. Ok? Dessa vez nem deu. É... G... Z... Não. G... Y... Aqui pra frente. Vai estar longe pra falar a verdade, né? G... Mais um pouco mais longe. G... Y... Y... Inferno! Aqui. Scale. Cresce essa tralha aqui. E o que eu preciso fazer? Na verdade, eu vou precisar ampliar... No tamanho dela. Ela tem 12 por 12. Se eu não me engano, ela tem que ter 12 por 48. Ou 48 por 12. 12 por 48. Aqui. Também não é 48. É 36. Três vezes o tamanho. Duas vezes o tamanho. Não. É 24. É o dobro. Aqui. Ok? Era isso que eu queria que acontecesse. Bom. Vocês ficam sabendo que desta vez deu certo. Não é sempre que dá certo. Mas desta vez deu. Z... É... Render... Não... Ask. Vou travar minha máquina toda aqui por conta disso aqui. Cara, isso aqui não é... Ai, meu Deus do céu, viu? Z... Matírio Preview, Cacilda. Que... Era isso aqui que eu queria saber. Queria saber o tamanho disso para ver se isso aqui está razoável, está bacana. GZ. Vamos puxar mais para cima aqui porque é mais alto, né? Bom... Vocês ficam sabendo que este é o nosso apelo, nosso approach, nosso não sei o que. Bom... Agora eu vou fazer os ajustes de sintonia fina, mas pelo menos isso aqui já está arrumado. Bastante arrumado o save para que a gente possa ter um render final aqui, um render image. E isso aqui já é um troço que vai valer, ok? Bom... Só para vocês verem o final, estão acontecendo algumas coisas engraçadas aqui, ok? Está muito estrechado essa imagem aqui, mas já é funcional. A parte aqui da garrafa de vinho ficou muito boa, está muito razoável. Pus uma lâmpada a mais aqui, tem uma do outro lado. A Trissi está andando perfeitamente bem, mas há dois problemas aqui. Primeiro que eu preciso ver por que tem parte da roupa entrando, ok? E dentro da pele dela. Não era para ser isso aqui. Primeira coisa. Segunda é... Provavelmente, eu não sei se eu estou duplicando objetos aqui, ok? Mas eles estão interferindo. Como vocês podem ver, eles estão interferindo na pele, no subsurface scheduling. Está deixando ela peluda, né? Só faltava essa. Bom... Isso aqui é uma série infindável. Eu já estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, mas é uma série infindável de pequenos defeitos que você precisa ir corrigindo. Não tem outro jeito, ok? E vai renderizando, olha, defeito, corrige, mais defeito, corrige e assim por diante. Eu já coloquei, por exemplo, a corque, a rolha, num lugar mais agradável aqui, etc, etc. Coloquei a mancha também de um jeito um pouco menos evidente. Enfim, as coisas ficaram do jeito que vocês estão vendo. Bom, vou corrigir essa cena e se tudo der certo, vou colocar para renderizar. Por enquanto é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.